Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo com aquele pedido tradicional. Deixa o like, deixa o like, me ajuda. Ajuda aqui toda essa produção de conteúdo, é microfone novo, é câmera nova. Se inscreve no canal, muito importante também. Tem a opção de você dar aplausos aqui que entra um dinheirinho, você gasta ali um, dois, três reais, quanto você puder, mas ajuda muito também. Comenta no vídeo que ajuda na distribuição do YouTube. Mas vamos direto para o assunto, porque eu acho que esse vídeo tem um tema muito legal. E vamos falar sobre o DNA do Atlético. Isso mesmo, sobre o DNA. E eu não vou dar aula de genética aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do clube, sobre como o atleticano gosta de ver futebol, como o atleticano quer ver seu time jogando. Porque, cara, se você perguntar para o torcedor do Atlético como ele quer ver o time jogar, e se você perguntar para o torcedor do Santos como ele quer ver o time jogar, você pode ter respostas parecidas, mas tem uma origem diferente. Porque cada clube tem o seu DNA, tem sua história, tem a criação de uma relação com a sua torcida, sabe? Porque a gente vê o Atlético sendo chamado de furacão até hoje, não é à toa. Foi por algum momento da história do clube, goleadas em sequência permitiram esse apelido surgir, e foi abraçado, e foi adotado, e o clube quis ser um furacão, e conseguiu ser um furacão em alguns momentos, mantendo esse jogo ofensivo, mantendo esse jogo intenso, mantendo esse jogo que realmente é por onde passa a rasa. Se a gente for lembrar do Atlético de 2001, se a gente for lembrar do Atlético de 2004, se a gente for lembrar do Atlético de 2018, de 2019, eu estou só falando nesse século, né? Obviamente, são times que foram verdadeiros furacões. Se você perguntar para qualquer torcedor do Atlético, vai escorrer uma lágrima. A gente estava fazendo na live de ontem, qual foi o melhor jogo que você já viu na arena, qual foi o maior jogador que você já viu na arena, e pô, eles falando de Washington, eles falando de Jadson, eles falando de Denis Marques, eles falando de Alex Mineiro, de Kleber Pereira, era muito bonito você ver como o torcedor do Atlético ficou marcado por esse tipo de atuação, de ver um time realmente ofensivo, um time que joga para frente, um time que busca o gol, um time que não desiste, mas ao mesmo tempo, de maneira paralela a esse furacão, você também tem o Saber Sofrer, que é uma identidade mais recente, uma identidade muito ligada à relação entre Atlético e Paulo Altoori, mas tem o time de guerra, você tem o time de 2005, que era um time de um futebol reativo, que jogava no erro do adversário, você tinha o time de 2001 também, jogando com três zagueiros, em alguns momentos sabendo se defender, sabendo ser cauteloso, sabendo atacar na hora certa, então eu fiquei pensando assim, você tem dois caminhos, duas vertentes, qual é a vertente que você prefere? Qual o segmento que você prefere? Qual o Atlético te agradou mais? Um Atlético cauteloso, o Atlético inteligente, o Atlético que quase conquistou a América, o Atlético que conquistou o Brasil, ou um Atlético intenso, um Atlético jovem, sabe? Porque se a gente for pegar clubes de fora do país, por exemplo, Barcelona, Ajax, dois times que tem um DNA muito marcado pela história de Johan Cruyff, você tem ali um futebol de posse de bola, você tem um futebol ofensivo, você tem um futebol muito utilizando os jovens, sabe? Então, isso é o que o torcedor do Barcelona e do Ajax querem ver. Futebol pra cima, futebol de jovens, jogadores, jogadores que tem uma relação ali, é bem legal com o clube, de formar, desenvolver e tudo mais, sabe? Eu acho que o Atlético também tem um pouquinho disso. Eu vou contar como eu espero ver o Atlético na próxima temporada, e vocês deixam nos comentários aqui, como vocês enxergam o Atlético ideal, como vocês enxergam o Atlético ideal, porque eu acho muito legal ter essa visão do torcedor, tá quente pra cacete aqui no Rio de Janeiro, nos próximos vídeos vocês provavelmente vão me ver com o ventilador ligado, mas vamos falar sobre isso, porque eu acho que o Atlético de 2005 é um grande exemplo de reconstrução. O Atlético de 2004 é um timaço, é um timaço, é um timaço, é um timaço. Mas o time de 2005 conseguiu manter o nível, principalmente ali na disputa da Libertadores, sendo inteligente, sendo precavido, entendendo suas limitações. Cara, entender as limitações é algo tão bonito, mas é algo tão bonito e é tão difícil no futebol. Eu não sei se é pela arrogância institucional, não sei se é pela vergonha dos dirigentes, se é pelo ego dos jogadores, mas, cara, eu super elogio o Carlos Eduardo, por exemplo, aqui. Eu elogio sabendo de todas as limitações dele. Todas as limitações dele. E esse elenco atual tem várias limitações. Várias e várias e várias limitações. Cheguei até mais perto do microfone pra falar. Mas isso não significa que eu não seja um elenco com qualidade. Mas precisa ser um elenco humilde o suficiente pra entender essas limitações e jogar prevendo elas. Pra você diminuir a influência dela no seu jogo. Porra, vamos lá. O Atlético é um time que não sabe ficar com a bola. É um elenco que não tem essa aptidão a ficar com a bola. Pelo menos era assim ano passado, não conseguia pressionar o adversário, sufocar e tudo mais. O que a gente deve fazer? Dar bola pro adversário. O Atlético é um time que tem dificuldade em, sei lá, furar retrancas. O que a gente tem que fazer? Criar maneiras pra não jogar contra uma retranca. Deixar o adversário vir, encorajar o seu adversário. Então você não precisa ficar fixo a um contexto. Você pode moldar o contexto através das suas características, das suas qualidades, dos seus defeitos e do seu DNA. O Atlético não precisa ser um time mega ofensivo, porque historicamente a segurança defensiva, a qualidade de jogadores como Cossito, como Ney, como Gustavo, como Marcão, como Fabiano, foram tão importantes quanto a qualidade ofensiva de Jadson, de Washington, de Denis Marques, de Lima, de Marcos Aureli, de Ferreira, de Paulo Baier, de Cirino, sabe? Quantas vezes a gente não viu o Atlético de 2013, que eu acho que é um time muito importante na história recente, porque a gente tá falando de uma nova reconstrução, voltando de uma Série B, tendo uma responsabilidade ali pra pelo menos se manter a Série A, e, pô, extrapola extremamente as expectativas, ficando no G4, o Campeonato Brasileiro, chegando na final de Copa do Brasil. Era um time que, pô, em vários e vários momentos, era duas linhas de quatro, um ataque na frente ali, que tinha Ederson e Cirino correndo uma barbaridade, a qualidade do Paulo André, o resto era todo mundo correndo, se dedicando. Todo mundo correndo, se dedicando. A gente tem que entender também, a fase que o clube viveu, seus momentos de furacão, e a fase que o clube viveu, seus momentos de saber sofrer, seus momentos ali de uma cautela maior. Que eu não acho que o Atlético jogue na retranca, nem tenha jogado nos últimos anos. Eu acho que é um jogo mais cauteloso, um jogo mais reativo, um jogo que depende das ações do adversário, sabe? E o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, óbvio que seria maravilhoso ver um Atlético ofensivo, mudança de posição jovem surgindo e tudo mais, e a gente já vai falar dos jovens. Mas, mais do que isso, mais do que esse Atlético ofensivo, mais do que esse Atlético intenso, mais do que esse Atlético que vai agradar o senso comum do futebol brasileiro, mas a gente não tá aqui pra falar de senso comum, vale um Atlético que sabe potencializar os seus jovens, potencializar o seu elenco a partir de uma tática, a partir de uma estratégia de jogo que consiga fazer com que esse grupo tenha uma mentalidade de ser um time guerreiro, uma mentalidade de superar os desafios, superar as expectativas. Ah, imagina que a gente vai brigar por G6? Quero que a gente brigue por G4. Porque a gente fala de um fracão, ou de saber sofrer, mas dentro de toda a história, e muito a partir de 95, que é um marco recente do clube, mas um marco muito importante, a rebeldia tava lá. O não aceitar tava lá. O questionar tava lá. Por que eles ganham mais do que a gente da televisão? Por que eles merecem mais do que a gente? Por que eles fizeram mais do que a gente? Então, acho que precisa ter um inconformismo. O Atlético, em 2020, pareceu muito conformado com situações não agradáveis em muitos momentos. Em muitos e muitos e muitos momentos. Esse conformismo não pode aparecer. Pelo contrário. Tem que se incomodar, tem que ficar puto. Sabe? E tem que ser humilde pra entender o que dá pra fazer. Sabe? Não dá pra ser campeão da Libertadores, porque a gente nesse classificou pra Libertadores, obviamente, mas não dá pra ganhar o Campeonato Brasileiro invicto. Mas será? Se a gente não se inspirar no segundo turno desse campeonato, melhorar nosso desempenho no primeiro turno, não dá pra fazer uma campanha de G4, até mesmo de briga por título? Óbvio que dá, porra. Óbvio que dá. Então a gente... precisa ser humilde, mas a gente precisa entender que o Atlético não tá tão longe do topo. Mesmo fazendo uma campanha inconstante, o Atlético não tava tão longe do topo. E essa temporada recomeça, e beleza. Tem times melhores, tem times que se reforçaram mais. Tiveram times que gastaram mais dinheiro, investiram mais. O que eu posso falar é o seguinte. Esses times podem estar até na frente, no papel. Mas se o Atlético quiser, ele vai subindo escadinha e vai furando fila ali. Sabe? Vai furando fila. Ah, mas o Atlético Mineiro... Foda-se o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem o Hulk e a gente tem o Jajá. Ah, mas o São Paulo... A gente tem o Iago. A gente tem uma Arena da Baixada. A gente tem um CT do Caju, que potencializa os jogadores. Não existe clube no Brasil que tenha mais ferramentas pro cara render como jogador de futebol que o Atlético. Estrutora, psicólogo, tudo que você quiser. Alimentação, tudo que você quiser ali no CT do Caju, você vai ter. Tudo que você quiser na Arena da Baixada, você vai ter. E detalhe importante. Detalhe muito importante, talvez fundamental. Eu vou começar o vídeo falando sobre isso, porque ficou... Enfim. A gente não pode deixar de utilizar os jovens, não. O DNA do Atlético pode ser X ou Y. A gente não pode deixar de utilizar os jovens. Seja da seleção que foi nosso time do Sub-20, seja os jogadores voltando de empréstimo. Ah, mas precisa ter cautela. Rapaziada, vocês apostaram no Jadson com 37 anos e no Walter, 2 anos sem jogar futebol. Onde isso é cautela, gente? Onde isso é cautela? Eu quero ver jovens jogando. Eu quero ver o futuro do Atlético em campo. Sabe? Porque... Se tem muito time no futebol brasileiro que tá mal, tá na Série B, se apegando ao passado, a conquistas de Libertadores, a conquistas de... Enfim, de torneios que nem existem mais, de grandes times, o Atlético tem um mérito. Se fala muito da crise no Botafogo, da crise no Vasco, da crise do Cruzeiro, mas o Atlético tem um grande mérito. Enquanto eles estão olhando pra trás e a gente tá olhando pra frente. Então, quero ver um time recheado de jovens. Pode ser entrando em segundo tempo, pode ser titular, mas precisa ter jovem. É o que eu quero, é o que eu peço. Bota jovem nesse time. Valeu? Então, tamo junto, rapaziada. Eu quero que vocês respondam aí. Qual é o Atlético que vocês gostam de ver? Qual é o DNA do Atlético que vocês curtam? Beleza? Tamo junto. Valeu!